Elias Ricardo Figueroa Brander é um ex-jogador de futebol chileno. Considerado o maior jogador chileno de todos os tempos, também foi eleito o melhor zagueiro da Copa de 1974. Jogou na década de 70, e para muitos é um dos maiores zagueiros de futebol da história. Seu lema era, a grande área é minha casa. Aqui só entra quem eu quero. Figueroa chegou ao Internacional em novembro de 1971. Antes, havia jogado pelo Andaraz, do Chile, Union La Calera e Penharol, do Uruguai. Foi também jogador da seleção chilena de futebol. Vestindo a camisa colorada, Figueroa fez 26 gols em 336 jogos, sendo ao lado de índio o zagueiro que mais fez gols pelo clube. Foi ex-campeão gaúcho, de 71 a 76, e bicampeão brasileiro, 1975 e 76. Disputou 17 clássicos Grenal, tendo perdido apenas um e nunca foi expulso ao longo de sua carreira. Figueroa, quando ainda atuava no Penharol foi considerado duas vezes melhor jogador da América, no Internacional duas vezes melhor central da América. Isto significa dizer, seis vezes melhor central da América, quatro vezes melhor central do mundo e duas vezes melhor jogador do mundo. Sua principal característica como jogador era a capacidade de antecipar os movimentos do adversário, desarmando-os sem fazer falta, e imediatamente conduzindo a bola com elegância da defesa para o ataque. Com sua personalidade forte, era facilmente reconhecido por sua liderança dentro de campo, tornando-se capitão em todas as equipes onde jogou. Dotado de grande força física, excelente cabeceio e não teve problemas de pontuação. Estas características eram suporte para sua grande técnica e estilo do jogo, permitiu que fosse uma promessa de garantia em qualquer meio de defesa, onde ele jogou. Mesmo com a facilidade para conseguir jogar e começar o ataque, Elias Figueroa entrou no meio do campo distribuindo o jogo e chegar à área adversária. Seu jogo foi muito útil para neutralizar o adversário e equilibrar o meio campo. Dom Elias Figueroa foi considerado o melhor jogador do mundo, sendo respectivamente, melhor de sua posição, zagueiro, em 1973. Nasceu em Valparaíso em 25 de outubro de 1946, em uma família chilena de classe média. Na infância, teve problemas de saúde, uma difteria causou-lhe problemas do coração e mais tarde asma. Por isso a família Figueroa-Brender decidiu se mudar para a cidade vizinha de Quilpoé, famosa por seu ar puro, fixando-se posteriormente na vizinha vila alemana. Tal era o talento de Elias adolescente não foi suficiente para ficar muito tempo nas divisões inferiores. Posição original no começo foi a roda, foi Royce Pérez, técnico da Argentina nas divisões inferiores do Andarars, que relocaliza a Elias, na posição final de zagueiro central. Pouco depois de chegar ao Andarars, sob o comando de Vitor Parra, jogou em Buenos Aires a qualificação do Campeonato Nacional da Juventude em Arica para ser jogado em 1964. Essa equipe fez suas primeiras apresentações como zagueiro central. Dado que a caixa de honra da Copa do Mundo foi imposta a Caturra Raul Sanches, Figueroa não encontrou lugar e após conversações complicadas, União La Calera tem seu empréstimo por uma temporada. Na cidade de Cimento de uma primeira equipe estreia em 26 abril de 1964, esse ano Elias Figueroa foi chamado por um locutor de rádio Dom Elias, trabalhou, Hernan Solis, que o triunfo de La Calera no colo-colo completa do Estádio Nacional, disse, estamos diante de um garoto de 17 anos que joga como um craque maduro, hoje não posso deixar de chamar Dom Elias Figueroa, assim nasceu a lenda. Este campeonato foi fundamental para mostrar a raça que significou para o seu jogo. E assim independente de Avejaneda, o Furacão e Penharol do Uruguai mostraram interesse no chileno. Por fim, foram os Red Devils, que venceu a disputa porém um pouco antes de Elias ser submetidos a rigorosos exames médicos, o vice-presidente do Penharol na ocasião Washington Cataldi correu e conseguiu um avião particular para Montevideo. Figueroa durante cinco anos de Penharol com os colegas dos gostos de Mazurkewicz, Spencer Joya, atingiu o bicampeonato do torneio uruguaio em 1967 e 1968, a Supercopa dos Campeões Intercontinentais de 1969, no final do lendário Santos de Pelé. Jogar na Europa não foi o mesmo que jogar na América do Sul. No território brasileiro estava jogando um dos mais difíceis campeonatos do mundo, onde estavam a maioria dos jogadores campeões do mundo no México em 1970, com Pelé no Leme. Elias escolheu como destino Porto Alegre, onde chegou para defender internacional do Rio Grande do Sul, os colorados levaram o campeonato nacional pela primeira vez e em vezes seguidas. Inter ganhou o Brasileirão em 75 e 76, o primeiro com a anotação do famoso gol do chileno na final contra o Cruzeiro, conhecido como El Gol Iluminado. Apesar de ser listada na International Salad, que gostaria de acrescentar outra coroa no Brasil em 1979, Figueroa decidiu, sem qualquer explicação, voltar ao Chile em 1977 para jogar no Palestino Sports Club. Do lado de Dom Elias Figueroa, o clube ganhou a Copa do Chile, e a Liga, que se classificou para a Copa Libertadores em 1978, onde teve uma participação aceitável. Em 1981, Figueroa foi contratado para jogar a Liga dos Estados Unidos. Havia os melhores jogadores como Franz Beckenbauer e Johan Cruyff. O destino era a cidade de Fort Lauderdale na Flórida, jogando ao lado de outras figuras internacionais como Gerd Miller e Teófilo Kubijas que jogaram no time da casa. Na temporada de 1981, chegaria a conferência final North American Soccer League, contra o New York Cosmos, mas o tom de Figueroa foi às constantes viagens ao Chile para jogar pela seleção nacional na qualificação para o Mundial da Espanha 82. Por esta razão, Colo Colo, em parceria com a televisão nacional, consegue trazer de volta Figueroa para jogar em uma tabela nacional. Depois da Espanha 82, em contrapartida, o chefe, e depois de um derby contra a Universidade do Chile, em 1 de janeiro de 1983, Figueroa anunciou sua aposentadoria das atividades profissionais, encerrando uma carreira de 18 anos de sucesso. No ano seguinte, em 08 de março de 1984, para organizar o jogo de despedida entre o chileno e uma seleção combinada resto do mundo, que contou com mais de 70 mil espectadores no estádio nacional. Placar de 2 a 2 nessa final, foi uma história em uma reunião marcada pela emoção e lembranças dos muitos objetivos alcançados por um menino doente que nasceu em Valparaíso, e chegou a ser considerado um dos melhores jogadores de futebol, faz parte da história. A FIFA o elegeu como o oitavo melhor jogador sul-americano de todos os tempos e selecionado como um dos maiores jogadores de 50 na história, durante as comemorações do centenário da FIFA, em Londres, Dom Elias Figueroa tem suas pegadas na calçada da fama do grande templo do futebol, o estádio do Maracanã. Após a despedida em massa, o mundo nunca viu, uma classe de supercentral como Dom Elias Ricardo Figueroa Brander. Atualmente mora em Vina del Mar, no Chile. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira deste que foi o maior jogador da história do Chile, seguem algumas de suas conquistas individuais. FIFA World Player, Jogador Mundial do Ano, 75 e 76 Equipe das Estrelas em Copa do Mundo FIFA de 74 Futebolista Sul-Americano do Ano, El Mundo, 74, 75 e 76 Terceiro Maior Futebolista Sul-Americano do Ano, 77 Bola de Prata, Placar 72, 74, 75 e 76 Bola de Ouro, Placar 72 e 76 Defensor Sul-Americano do Ano, El Mundo, 72 e 77 Melhor Jogador do Campeonato Uruguaio, 67 e 68 Melhor Jogador do Campeonato Chileno, 81 Melhor Esportista do Ano no Chile, 81 Melhor Jogador Chileno da História por o Círculo de Jornalistas de Esportes do Chile Melhor Jogador Chileno da História pela IFFHS Oitavo Melhor Jogador Sul-Americano do Século XX pela IFFHS Trigésimo Sétimo Melhor Jogador do Mundo do Século XX pela IFFHS Membro do FIFA 100 Membro da Equipe de Futebol Sul-Americano do Século XX Membro da Equipe de Futebol Histórico da Copa América Décimo Nono da História para a Revista Placar Décimo Terceiro da História para a Revista Playboy Brasil Eleito entre os melhores 50 jogadores da história para a Revista World Soccer Eleito para o ideal décimo primeiro dos últimos 50 anos de futebol sul-americano pela Sports Illustrated Latino Prêmio para a Carreira de Futebol Excelente pela Comebol Membro da Calçada da Fama do Maracanã Distinção da Ordem de Cavaleiro do Rio Branco pela República Federativa do Brasil 2000 Único jogador com Hugo Sanches a participar de três Copas do Mundo alternadamente, 66, 74 e 82 E foi isso galera, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos Obrigado por assistir!